Sejam bem-vindos ao Modo Mato Show e hoje é um programa bastante especial. Eu vivo falando aqui no canal que eu gostaria de tratar sobre audiovisual também, que é a minha área de atuação profissional. Sabendo disso, tem um seguidor aqui do canal, o Daniel Pitta, que trabalha na Shure, que é o maior fabricante de microfones do mundo. E no escritório aqui de São Paulo foi montado um estúdio de podcasts que eles convidam algumas pessoas que têm podcasts para ir gravar lá. E eu fui convidado justamente para fazer um programa de lá. E eu conversei com o Kadoca, que é um dos maiores técnicos de áudio do Brasil. E foi uma conversa bastante legal porque a gente falou de alguns aspectos mais técnicos de microfones e do áudio, como que o áudio funciona. E também algumas coisas mais práticas, do tipo, se eu estou no meio do mato e um animal começa a falar comigo, qual que é o melhor microfone para eu captar esse áudio? Ou de uma cachoeira, ou se eu vou fazer um vlog, coisas do tipo. E é bastante interessante abrir esse leque de audiovisual no canal, falando sobre áudio, porque eu sinto que muitas vezes o áudio é negligenciado. A gente estuda bastante sobre vídeo, sobre imagem, mas o áudio a gente vai deixando de lado. E se você for pensar friamente no audiovisual, o áudio é pelo menos 50%. Eu considero que é mais, porque em uma imagem que não foi bem captada, você consegue dar algum jeito ali de cobrir com alguma outra imagem ou dar alguma solução. Mas se um áudio é mal captado, não tem jeito. O vídeo pode ser totalmente arruinado por causa disso. Então eu espero que você goste dessa conversa. Te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. E deixa aqui nos comentários também se esse é um tema que te interessa. Beleza? Bom programa aí para todos. É estranho começar ainda mais um ambiente que eu não... Não é meu quarto, tá ligado? Que maluquice. Mas uma coisa que eu estou muito feliz de estar aqui hoje gravando isso aqui, porque assim como a Defender está para um design clássico de carros, e a Land Rover criou um ícone na história, a Shurn, ela é o equivalente para o microfone. Por exemplo, esse layout de microfone, esse design de... Layout é foda, né? Esse design de microfone que todo mundo conhece hoje foi a Shurn que inventou. Esse outro aqui, ó, que ficou popularizado mais com o Elvis Presley, por exemplo, era o microfone dele. Foi a Shurn que inventou. Então, Kadoca, seja bem-vindo ao Modo Mato Show. Nossa, que honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Como eu falei na introdução agora, eu estou aqui no estúdio da Shurn, a convite do Dan Pitta, que está ali atrás. Obrigado, que era um seguidor do Modo Mato, e aí teve essa conexão, porque eu vivo falando que eu quero falar sobre audiovisual. E acho que é uma ótima forma de começar a introduzir esse assunto no canal, estando aqui na Shurn e falando sobre áudio. Muito legal, muito legal. Estou muito feliz de ter sido convidado, de você estar aqui na nossa casa fazendo esse programa especial. Obrigado. E uma coisa que eu estou passando pela cabeça, que eu pensei em vários assuntos, né, para começar, e o que vai ser mais interessante, mas eu não consigo parar de pensar que eu estou a uma conexão de quase qualquer artista brasileiro mainstream, assim, tá ligado? Da Ivete Sangalo, estou a uma conexão. Agora teve o festival do Lollapalooza aí também, todos os principais artistas eu estou a uma conexão, porque o seu trabalho, uma das funções que você tem é ser responsável pelo microfone desses grandes artistas, né? É, assim, eu rodo o Brasil todo fazendo os festivais e fazendo o que a gente chama de demonstração, né, dos equipamentos para os artistas. E se a gente for pensar nisso, realmente é uma conexão mesmo para estar com eles, porque a gente acaba tendo um contato também direto e indireto. A gente tem mais o contato hoje com os técnicos, né, dos artistas, do que muitas vezes com o próprio artista em si, mas o artista está sempre querendo saber qual que é o microfone que está legal, a cápsula é legal. Tem alguns artistas, inclusive, que têm um conhecimento muito grande dos equipamentos, né, e quer saber se vai ter muito vazamento no microfone e tal, e etc., mas a história é bem essa mesmo. Hoje, gravando com esse microfone aqui, eu acho que é legal a gente falar por que a Shure é a melhor marca de microfone, né? Porque todos os podcasts grandes que tem aí na internet, eles usam esse microfone específico. Sim, sim. Por que que eles usam esse microfone? Para a gente entrar um pouco, chegar nesse microfone, eu vou falar um pouquinho da história, rapidinho um pouquinho da história, para contar para vocês, de alguns tópicos só. Porque a Shure é uma empresa que foi criada em 1925, então a gente está quase completando 100 anos de história. Estados Unidos foi criada. Isso, nos Estados Unidos e em Chicago, né? Então é uma história grandiosa, né? Você pensa numa marca que é uma marca quase centenária, quantas marcas de tecnologias, né, de tecnologias centenárias tem hoje no mundo, né? Então é muito pouco, se a gente for pensar nesse sentido. E ela começou fabricando kits para rádios, olha que loucura, né? Então ela fazia kits para rádios, componentes para rádios, né, rádios FM. Então é assim que começou o Sidney Shure, com o Samuel, que era o irmão dele lá em 1925. E com os anos a Shure foi desenvolvendo, ela foi criando, né, tecnologias e maquinários e outras coisas para desenvolver outras tecnologias, que ela chegou em 1939 ao que é a virada de jogo do padrão de microfones para a captação do audiovisual, que é o microfone que, inclusive, nesse modelo que vocês falaram, né, do Super 55, que é o Unidine. E por que que virou o jogo Unidine? Porque o Unidine foi o primeiro microfone direcional da história. E por que que isso é importante para a história? Porque o microfone, ele nasce omnidirecional. O que que é o microfone omnidirecional? Microfone omnidirecional é o microfone captado 360 graus em volta da cápsula. Então, se você está fazendo uma captação, por exemplo, num campo aberto, com o microfone omnidirecional, ele vai captar, além da sua voz, tudo que está acontecendo em volta do microfone. É tipo uma GoPro. É isso. Que vai captar tudo. Exatamente. Um microfone do celular, por exemplo, do próprio celular mesmo, que é um omnidirecional. Então, quando a Shure consegue criar uma direcionalidade do microfone, ela começa a desenvolver outras coisas por exemplo, como sistemas de sonorização. Porque com o microfone omnidirecional, um pouquinho de tecnologia, você tem a realimentação do microfone. Porque ao mesmo tempo que você fala no microfone, ele vai sair numa caixa acústica, volta para o microfone, tem essa realimentação que é o famoso nos shows, que é a microfonia que a gente ouve nos shows. Então, a microfonia é quando o microfone está captando o próprio áudio da caixa. Ele está se realimentando. Então, a partir do momento que ela vira direcional, que ela consegue direcionar o áudio para a fonte sonora que ela quer captar, ela consegue colocar no entretenimento, por exemplo, as caixas acústicas. E começa a permitir você fazer também vídeos externos. Então, por exemplo, você está gravando um vídeo num lugar muito barulhento, por exemplo, numa rua, numa, sei lá, 25 de março, ou numa estação. Ou um show, né, cara? Exatamente. Então, você está com o microfone, se ele é direcional, ele capta bem forte a sua voz e o som que está em volta não capta quase nada. E aí, passando um pouco da história, em 1965, ela cria o famoso SM57. Para quem não conhece o SM57, dá uma olhada, que é o microfone mais utilizado em instrumentos musicais da história. Então, praticamente, todos os artistas, eu imagino que pelo menos uma vez na vida, todos os maiores guitarristas do mundo, todos os maiores bateristas do mundo já utilizaram um SM57 para captar o seu instrumento, na caixa de bateria, no amplificador de guitarra. E em 1966, a Shure muda de novo o jogo criando o SM58. Que é esse daqui. Que é o microfone mais icônico, mais famoso da história. Que, inclusive, se você digita microfone no celular, o desenho que vai aparecer é do SM58. A Shure criou esse design. Exatamente. Ela criou. E, assim, ela tem algumas informações técnicas do microfone, como suspensão, como outras coisas. Se a gente entrar aqui nessa onda, a gente vai ficar maluco. Mas ela criou essas tecnologias permitindo que seja o microfone número um pensado e utilizado pelos artistas de rock, por exemplo. Por conta do seu ruído baixo de manuseio, por conta da direcionalidade do microfone. Então, é um microfone que se você fala na direção dele, o ruído externo quase não capta. Então, tem várias características que tornaram o SM58 padrão da indústria fonográfica por anos e anos e anos e anos. E, para você ter uma ideia, se você pegar os nossos documentos de 1966, você vai ver que o design do microfone, o desenho, a construção dele é o mesmo até hoje. Obviamente, você tem melhorias em componentes eletrônicos, em algumas coisas de fabricação, mas a construção, o desenho é o mesmo desde 1966 até hoje. É maluco, mas ainda é o microfone padrão da indústria total. O Cadocca, o Ashur teve algum envolvimento com a sonorização do cinema também, não? A passagem do cinema mudo para o cinema com fala? Os microfones, todos eles eram, na hora da parte da captação, eles eram, como eu disse, todos os microfones eram omnidirecionais. Então, os microfones captavam tudo que tinha em volta. Então, você ia fazer uma captação, por exemplo, de um diálogo, sei lá, não fazendo uma externa, perto de um trem passando, você ia captar o volume do trem tão alto quanto o volume que você queria captar da voz do atriz ou do ator que estaria fazendo a cena. Então, a partir do momento que você também transforma isso em cena direcional, você consegue também fazer captações externas. então, você consegue trazer externas para dentro do... Se você está gravando dentro do teatro, do estúdio, do ambiente controlado, tudo bem nesse homem direcional porque você vai estar no ambiente controlado. Mas, principalmente para a externa, com certeza, a gente teve um grande avanço dentro do cinema em relação a isso. Entendi. É, o que eu fiquei impressionado, na verdade, eu conheci o Kadoca numa feira no ano passado na Broadcast que, por uma grande conhecência do universo, o Kadoca é amigo de dois grandes amigos meus que estão aqui, inclusive, para o Nani e Japa. Obrigado pela ajuda que vocês estão dando aqui hoje na gravação. E você mostrou, nessa feira, um áudio que eu fiquei impressionado que era uma gravação de um show. Não lembro de quem que era o show, mas, enfim. Aí, ali, tinha o áudio da banda tocando, o som que estava saindo do palco e aí você isolava só o som do microfone. Isso. E, cara, você escutava só a voz da pessoa cantando. É isso. É o lance de ser direcional. Então, por exemplo, esse vídeo, especificamente nesse vídeo, é uma nova cápsula que a XU criou, que é a KSM-11, que é uma nova tecnologia que, inclusive, para quem já conhece um pouco mais sobre microfones, é uma cápsula condensadora. Uma cápsula condensadora é mais sensível. Então, se ela é mais sensível, ela vai captar mais ruído ambiente. Mas a XU conseguiu chegar nessa cápsula, mesmo ela sendo condensadora, num padrão que você quase não tem vazamento externo na cápsula, mesmo ela sendo condensadora. Então, quando eu colocava lá o microfone, o cantor fazendo, cantando lá, e quando eu solava somente o microfone do artista, praticamente, a gente ouvia só a voz que estava sendo cantada ali. E todos os instrumentos, que a gente chama isso de vazamento, todos os instrumentos, o que estava tudo em volta, o vazamento era muito pequeno naquela cápsula, que foi uma coisa fantástica. Que é onde a gente chega também em 1937 com o SM7B. Perdão, 1973, não 37, 73. Que em 1973 foi desenvolvido o primeiro o SM7, que é o microfone que a gente está usando aqui, que é o padrão de todos os podcasts. Na realidade, esse microfone, ele foi desenvolvido para broadcast. Para televisão, para transmissão. Principalmente rádio. Tá. Principalmente para as rádios e tudo mais. E aí, foi sendo utilizado e a história... Tem um tempinho para a história? Eu acho que tem um tempinho para a gente contar a história. Eu gosto de história. Porque a história dele é muito louca, porque ele foi se reinventando conforme o tempo foi passando. Por quê? Porque ele é um microfone que foi criado para broadcast. Hoje em dia, ele é muito utilizado para broadcast, podcast, etc. Que podcast nada mais é do que um broadcast também, né? A gente está fazendo uma transmissão. Broadcast é transmissão. Exatamente. Então, algumas características desse microfone ajudam isso, o microfone ser o que ele é hoje. Por exemplo, eu estava fazendo uma... Conversando com os meninos aqui, fazendo uma... Uma... Como é que chama? Uma... Não é uma relação, uma... Me ajuda aí, como que é uma... Analogia. Muito obrigado, seu Puneini. Para isso que eu trouxe para o Puneini aqui, ó. Uma analogia... Quando faltam as palavras, ele que... E analogia exatamente com o que ele toca, guitareiro, com guitarra. Então, fazendo uma analogia com guitarras que tem captador single e captadores humbucker. Porque o humbucker, o que ele faz? Ele consegue cancelar, porque se você olha na guitarra lá, você toca guitarra? Não. Não. Se você olhar numa guitarra, você vai ver a guitarra single, ela é só um captador que fica ali perto das cordas, compridinho. E a humbucker, ela é um pouco mais larguinha. Por quê? Porque é como se ela tivesse dois singles lá. Tá bom. A tecnologia inverte a fase, blá, 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 etc. Todas essas coisas, tirando o ruído da guitarra. E é isso que a gente tem dentro desse microfone. A gente tem um humbucker dentro dele, que ajuda a eliminar o ruído de elétrica dos estúdios. Então, aquela coisa que tinha nas rádios, que ainda tem até hoje, e tinha muito nas rádios, luz, monitor, câmera, gravadores, etc, etc. Tudo isso gerava um ruído de elétrica que esse microfone eliminava. Que esse microfone elimina na realidade. Então, o desenvolvimento dele foi pensando nessa ideia. Só que, passando o tempo, teve um cara muito louco, pra quem não conhece, pesquisem sobre Quincy Jones. Foi um dos maiores produtores da história da música. Ele era da... O nome da produtora... Motown. É, Motown. E ele foi gravar um CD de um cara que eu acho que é pouco conhecido do mundo aí, do mundo que gosta de música, que é o Michael Jackson. E ele teve a ideia de colocar esse microfone dentro do estúdio musical. Porque ele já era do estúdio de broadcast, ele entrou dentro do estúdio musical. E aí, deu na mão, simplesmente, do Michael Jackson. Michael Jackson? Michael não, né? Michael Jackson. Pra gravar, simplesmente, um dos maiores plays da história. Eu acho que, até hoje, a maior venda de vinis da história ainda é do thriller. Do thriller, sim. Ele gravou com esse microfone? E o Michael Jackson gravou com o SM7B. Com o SM, não sei qual que era na época, mas era da linha SM7. E ele gravou, e aí, o que acontece? Quem trabalha com o áudio, essas coisas, a partir do momento que o microfone entra dentro do estúdio, ele já não sai mais. Então, além de gravar a voz do Michael Jackson, os produtores e a galera dos estúdios em geral, começaram a pegar esse microfone e utilizar ele em outras coisas. Então, descobriram que ele ficava muito bem gravando um amplificador de guitarra, ficava muito bem gravando uma caixa de bateria. Então, outros instrumentos, chimbal de bateria, o hi-hat, então ele entrou dentro do estúdio, então ele já mudou um pouco, saiu do broadcast e já entrou dentro do estúdio musical. E, obviamente, hoje em dia, ele virou padrão mundial, né? Pra tudo. Padrão internacional, padrão universal pra podcast. Sim. Né? Principalmente a gente passando pela pandemia, não só em relação ao podcast, mas em relação às streamers, todo mundo que queria fazer qualquer coisa de transmissão em casa, pensava no SM7B. Por quê? Além dele ter o rambun, que ajuda você a tirar o ruído das tomadas da sua casa, que são horrorosas, né? que não tem aterramento muitas vezes, ele tem esse poder de cancelar o ruído de volta. Que tá lá em volta dele. Falando em cancelar coisas, quase em frente da minha casa tem uma antena de rádio da Tropical FM. Ok. E ali acho que eles fazem a retransmissão também da Eldorado FM. Aham. Então, eventualmente, eu tô gravando alguma coisa, principalmente quando eu tô com mais cabos conectados, né? Que eu capto a frequência da rádio. E tem dia que eu consigo escutar a música e tá tocando claramente, assim. Ó que legal. E depois na pós é aquela samba do crolo doido pra conseguir tirar ou diminuir isso daí, né? Tem alguma forma de eu resolver isso? É, porque eu acho que a pior coisa pra edição é a voz, né? Sim. Editar a voz é uma das coisas piores, porque você tira a respiração, você vai picotando muito a voz, destrói o áudio em si, né? Mas, então, tem uma coisa também que isso aqui é até um pensamento que é recorrente na minha cabeça. Porque quando a gente fala de audiovisual, o áudio é 50%. Sim. Às vezes até mais. Sim. Porque quando você grava um... tá fazendo uma produção, quando o vídeo fica cagado, você consegue colocar alguma coisa em cima, uma margem de cobertura. Sim, sim. Quando o áudio fica cagado, fudeu. Você não tem o que fazer, sabe? Se não grava o áudio, grava com um ruído muito alto e não dá pra você salvar depois. Então, o áudio muitas vezes é negligenciado, né? É, o que acontece, por exemplo, existe uma técnica que se chama overdub, né? Que você pode regravar o áudio, a voz, o instrumento, etc, etc, regravar em estúdio. Mas, você perde o ambiente. Então, a mesma voz que está sendo captada aqui, nesse estúdio, nesse ambiente, se você for fazer um overdub, por exemplo, na sua casa, a acústica do ambiente transforma totalmente o som da sua voz por conta da acústica onde você vai estar gravando a voz. Sim. Então, essa acaba sendo um problema muito grande. Ou você regrava tudo, ou você vai ter que tentar trabalhar do jeito que você está ali. Isso que você fala da negligência aconteceu de uma forma muito forte quando as televisões viraram para HD. porque todo mundo, quando virou HD, as redes de TV e tudo mais, investiram em câmera, investiram em lente, investiram em maquiagem, né? Porque você... Você via tudo. Você conseguia ver tudo. Então, teve que os maquiadores, as maquiadoras tiveram que reaprender ou fazer novos cursos para fazer outro tipo, cenografia e etc, etc, etc. E o áudio foi negligenciado. É, isso aí eu estava até pensando mais em canal de YouTube, que é um canal gigantesco, que você vê lá que o cara está com uma puta tecnologia para vídeo e o áudio... Com o áudio da câmera. Então, mas a ideia é perfeita, porque se você pega uma grande rede de TV que gasta zilhões com câmeras e lentes e tudo mais, com luz, né? E etc. e não gasta uma fração do seu dinheiro comprando o microfone, quem está em casa acontece muito mais, né? Acaba sendo multiplicado muito mais, porque sempre vai pensar ah não, mas o microfone da câmera resolve. Ah não, o microfone do meu celular resolve. Ah não, o microfone que é... Ah, vi um microfone de cem reais na internet que vai funcionar. e não é bem assim, né? A gente sabe que não existe milagre, porque se um microfone custa mil reais, por exemplo, é porque o desenvolvimento dele, os componentes dele levaram ele até aquilo. Não é porque ah é mais caro porque quiseram que fosse mais caro e etc. Não, é porque o desenvolvimento da tecnologia custa para você chegar naquele padrão de qualidade. Então acontece muito isso e eu vou ser bem sincero, áudio para mim é fundamental. Se eu estou vendo um videozinho lá que tem uma imagenzinha boa mas o áudio não vem eu tiro. Eu já não consigo mais. Hoje a gente tem possibilidades de sem gastar muito de fazer um bom kit de microfones e tudo mais. Por exemplo, vamos só dar um exemplo. Às vezes ah, mas o SM7 que a gente estava falando tanto dele e tal ah é um microfone que é muito caro não consigo comprar. Comprou um SM58 que ele tem o mesmo padrão polar ele tem a mesma ideia de ser um microfone mais duro, dinâmico, que não vai pegar tanto. Por exemplo, a galera que grava em casa ah, tem o barulho lá do cachorro latino tem o barulho do trem passando na rua de baixo tem que ser um microfone que não é tão sensível a gente falou de sensibilidade por exemplo. Então o SM58 que custa uma fração do preço do SM7B já resolve o seu problema. Então a gente consegue enquadrar isso também. tentar dividir um pouco da fatia do dinheiro para o áudio também. Tá, eu estou falando aqui e aí a gente sabe que o áudio é vibração, certo? O que acontece? Depois que sair da minha boca o que acontece aqui para chegar até o fone de ouvido da pessoa que está escutando na casa? Tá, então você vai falar ou vai entrar no microfone por exemplo um microfone dinâmico como esse. Vamos falar do microfone dinâmico com o SM58 padrão. O que é um microfone dinâmico? O dinâmico é um microfone que a gente fala que é um microfone mecânico. Como que é a tecnologia? Tentar explicar tecnologia. É igualzinho um alto-falante só que é o contrário. Então ele tem uma membrana ele tem um imã ele tem um campo elétrico quando essa membrana vibra transforma a energia acústica da voz numa carga elétrica para poder transitar pelos cabos até chegar numa mesa de som. Então esse é um microfone dinâmico ele é mecânico ele precisa de pressão de pressão para poder funcionar essa cápsula e ela ter uma eficiência melhor. Já o microfone condensador ele é um microfone digamos assim elétrico então ele precisa de uma carga para funcionar o famoso 48 volts o famoso Phantom Power e etc. Então ele já joga uma carga na cápsula então essa carga já fica polarizada então qualquer barulhinho ele fica mais atiçado ele fica mais bem mais sensível vamos colocar sensível sensível acho que é uma palavra boa melhor que atiçado qualquer barulhinho que tiver no ambiente mesmo ele tendo uma potência baixa ele vai conseguir captar então por exemplo se você está num estúdio que eu falei agora há pouco gravando na sua casa fazendo um podcast fazendo uma transmissão e é um microfone sensível ele vai captar tudo que está acontecendo em volta se é um microfone dinâmico ele já precisa de mais energia para poder transformar a energia acústica em uma carga elétrica logo a fonte de som precisa estar mais próxima mais próxima é o que funciona então faz essa transformação transformando porque todo microfone é o que a gente chama de transdutor ele vai transformar uma energia acústica numa energia elétrica vai transitar pelo cabo e vai chegar onde onde você determinou que você vai guardar esse áudio pode ser um gravador pode ser uma interface conectada no computador ou pode ser sei lá que é uma interface também mas enfim seu próprio celular o gado é que se você está usando então esse é o processo da transformação que chega lá e lá do seu celular você pode ou do celular ou do gravador enfim onde você estiver gravando você vai mandar para o computador para editar ou para o próprio celular para você editar para mixar para equalizar equalizar o que quer equalizar as frequências quero mais grave quero mais agudo e etc etc e aí você vai e coloca dentro do seu programa mas por exemplo para podcast esse é um podcast silencioso não tem uma trilha de fundo ou tem uma trilha de fundo você vai escolher então o que acontece se for um podcast silencioso dependendo da sua escolha você precisa ter zero ruído então se você não está em uma sala tratada se você não está com o microfone X não está você vai ter você não vai ter a qualidade que você quer já se você tiver um podcast ou uma gravação qualquer coisa que tenha uma trilha de fundo você pode ter uma sobrinha de alguma coisa que está acontecendo porque você vai colocar uma música junto que vai conseguir fazer a mixagem ali e meio que vai mascarar o ruído que possa ter no seu ambiente e assim a gente vai vai se adaptando conforme os ambientes porque nem todo mundo consegue ter uma sala acústica isolada e etc vamos entrar em uma parte um pouco mais prática de produção de vídeo vamos pegar por exemplo no meu caso que além do podcast eu também faço vídeos de viagens então eu preciso de umas duas três finalidades de um microfone por exemplo eu faço com a câmera virada para mim conversando tanto perto da câmera quanto longe da câmera às vezes eu quero estar distante tem essa situação e às vezes eu estou gravando uma cachoeira um mar alguma coisa assim eu quero captar o som ambiente também tá eu trouxe trouxe algumas algumas ferramentas de trabalho porque microfone eu trato como ferramenta de trabalho porque se você tiver às vezes só um microfone não é o microfone ideal e você vai perder aquilo então sim então por exemplo voltando o microfone vocês viram a direcionalidade do microfone essa é um pouco da cápsula perdi um pouco minha voz esse aqui é um microfone que é bem interessante por exemplo que é o MV8T8 Plus aqui você pode colocar o celular direto aqui ele já tem o tripézinho da Shure que é bem legal que cara ele é ele é bem eu tenho um DCI você tem? tenho que ele é bem preciso aqui você consegue colocar o celular direto aqui para fazer para você fazer a monitoração e para gravar etc e esse microfone é bem legal porque que é bem legal porque esse microfone ele tem vários padrões polares diferentes então por exemplo esse é um microfone que você pode ter ele cardioide que é direcional então você vai falar vai estar fazendo uma gravação sei lá de de gravando ou sua voz ou está fazendo uma gravação assim fazendo um off qualquer coisa nesse sentido ele é um microfone que você pode já gravar estéreo tá então ele já ele consegue abrir o LR e o LR dele você abre e fecha tá então por exemplo eu só estou gravando numa floresta por exemplo eu deixo ele parado aqui consigo escutar um animal do lado direito e alguma coisa do lado esquerdo separado exato se passar um animal falando de um falando né se passar um animal falando eu vou estar viajando com um punane se você se tiver se tiver um animal fazendo o barulho que o animal faz dependendo do animal e aí então você consegue inclusive ver o desenho estéreo por exemplo você consegue se ele estiver andando por exemplo sei lá da esquerda pra direita por exemplo então você consegue ouvir o estéreo do animal fazendo o som que ele faz da esquerda pra direita e ele pode se tornar também bem direcional e além do bem direcional né que você pode fechar esse ângulo dessa captação estéreo e ainda tem uma captação que chama midside nele que é bem legal que é pra fazer a captação mesmo do ambiente geral que ele abre um padrão polar de sei lá mais de 130 graus de captação pra fazer uma captação bem geral mesmo do ambiente então é bem legal então esse é um microfone que dá pra fazer várias coisas nesse sentido microfone por exemplo microfone shotgun que é um microfone já bem bem conhecido bem famoso em produções e tudo mais esse aí pra vlog pessoal necessário por exemplo é um dos mais comuns que a galera usa em cima da câmera é exatamente então ele é um microfone que pelo tamanho do tubo dele quanto maior uma dica pra galera é que quanto maior esse tubo mais direcional o microfone é isso aí é que normalmente o pessoal usa em produção de cinema ou de publicidade aqueles blimps blimps o boom né que é grandão e tal não sei o que então ele funciona aquele do quem é da nossa não sei quantos anos você tem mas quem é da minha idade vai lembrar do Costinha brincando com o microfone na no escola não sei se eu posso falar o nome do programa pode que é a escolinha do professor é mundo tal que é o microfone fazendo captação que eu uso muito pra cinema pra fazer a captação à distância por isso que ele chama shotgun que é que é distinto então esse é um microfone padrão shotgun que vai em cima da câmera pra eu conseguir fazer uma captação um pouco à distância lembrando que ele não vai captar também fazer uma captação de 10 metros tem que ser uma coisa mais mais perto fazendo uma entrevista ou alguma coisa nesse sentido ah daquele outro microfone que eu mostrei o MV88 ele tem uma coisa bem legal pra quem gosta de entrevista ele faz um padrão que a gente chama de figura 8 imagina um 8 então eu consigo captar com a mesma intensidade eu fazendo uma entrevista aqui a sua voz e a minha voz entendi ele se deixa tipo no meio da mesa assim e capta ele capta as duas as duas vozes com a mesma intensidade que é bem legal microfone padrão podcast também né quem já tá acostumado esse é bem parecido com esse aqui né esse é uma versão mais simples do SM7B mas ele não é tão simples assim por quê? porque ele já tem um USB então pra quem quer fazer um vlog alguma coisa um podcast ou fazer uma transmissão qualquer coisa mais simples dá pra você ligar direto no computador no celular ou no computador esse aqui não dá por exemplo né esse outro cabo XLE XLE que entra no computador numa interface ou num gravador direto esse microfone preto que eu tô vendo o que ele é? esse aqui é interessante esse é incrível esse é a versão black do Super 55 que é esse daqui é que é o microfone lá o primeiro microfone direcional e tal e esse aqui tem uma história bem legal que o Pita tava até recordando agora a pouco aqui que ele foi desenvolvido dessa cor por metálica só que com a espuma vermelha numa edição limitada e a edição uma característica uma coisa uma curiosidade da Shure quando ela faz uma edição limitada realmente é limitada então ela criou primeiro essa edição limitada que virou um microfone ícone até hoje metálica usa e as pessoas choram pra ter esse microfone ficou perguntando como que eu consigo a espuma como que eu consigo e tal não existe mais tem que e aí depois ela criou essa versão preta inclusive com o filtro preto e tal do Super 55 que é o mesmo microfone lá de 1939 do Elvis Presley que a gente falou agora a pouco e a gente tem também indo pra parte de sem fio que também é importante pra fazer captação externa a gente tem algumas opções bem interessantes como por exemplo vou falar primeiro desse aqui que é um microfone handheld microfone de mão normal que a gente está acostumado vendo os programas de televisão nos shows e etc então você tem além da transformação do sinal que entra no microfone ele vai andando pelas ondas eletromagnéticas chega no receptor chega na mesa é uma história muito longa pra contar mas depois se se interessarem acessem nossos canais e achem a gente aí pergunta aí manda pergunta você tem a Shur tem algum canal alguma coisa pra pessoa ir atrás de mais informação YouTube da Shur do Brasil tá Shur do Brasil tem bastante coisa lá bastante informação muitas dessas coisas que eu tô falando aqui pode parecer grego agora mas se vocês forem lá e derem uma olhada vocês vão ver que tem bastante coisa que vai dar aquela abrida na mente da galera então esse aqui é um microfone handheld mais famosão conhecido e tem essa versão que é bem legal que é exatamente pro audiovisual que usa muito pra gravação de externo a gente falou de cinema e tudo mais que é o plug-on essa caixinha aí esse dispositivo é um transmissor que ele transforma qualquer microfone no microfone sem fio então se você colocar por exemplo o Super 55S você conecta ele aqui assim exatamente entendi e aí ele vira um microfone sem fio e aí esse que eu tava falando de receptor é aqui que vem o sinal dele ah meu cadoc esse é pequenininho porque exatamente pra fazer as externas porque nele você pode ter um dispositivo pra colocar em cima da câmera ou dependendo do equipamento você conecta direto nas câmeras no slot pra fazer a recepção e aí vai pra câmera e tudo mais então são algumas opções pra você gravar também o plug-on é bem interessante que você pode colocar em shotgun também pra fazer gravações externas e tudo mais outro transmissor também que é bastante usado pra audiovisual que é o bodypack famoso bodypack ou carrinho ou caixinha que a galera chama por aí que é você conecta um microfone de lapela geralmente um microfone headset pra poder fazer a captação do áudio e tudo mais e a gente também tem só pra finalizar essa parte a nossa linha de microfones digitais que é a linha Motive então a Shure desenvolveu isso por incrível que pareça não mas a Shure desenvolveu essa linha antes da pandemia muita gente pode achar assim aproveitou isso aqui é uma linha que a gente já tinha antes da pandemia que são microfones pra sala de reunião pra conferências pra fazer gravar voz em casa pra você fazer ligação enfim gravar instrumentos musicais é um microfone USB você conecta e já tá falando e convenientemente lançou antes da pandemia e na pandemia cara bem antes né acho que dois anos antes né três anos 2015 então né uma linha de microfone que a gente já tinha e na pandemia cara assim como o SM7B por exemplo que todo mundo queria fazer conteúdos em casa e etc essa linha Motive vendeu pra caramba e ajudou que é muito legal porque ajudou muita gente também porque era a forma da galera conseguir trabalhar remoto porque ninguém queria mais ouvir o som do microfone do computador o grande problema das salas pra quem não conhece dando fazendo um adendo aqui pra quem não conhece a Shure trabalha muito dentro do corporativo também muita gente nem sabe que a gente tem microfone de teto que a gente tem caixa acústica pra reunião monta salas de conferência e etc muita gente nem sabe que a Shure acha que é só audiovisual show entretenimento etc então a gente tem toda essa linha de produtos e a linha Motive ela acabou sendo um grande avanço dentro dessa linha do faça você mesmo então por exemplo você não precisaria mais montar um escritório e você conseguia você consegue ligar isso aqui no seu computador e fazer uma reunião com qualidade porque o grande problema das reuniões remotas é a qualidade porque você perde tanto tempo ai amigo não estou ouvindo ai está ruim o microfone está ruim então você perde tanto tempo e a reunião fica tão arrastada e chata que você acaba não fazer presencial e tal então isso aqui possibilitou muitas coisas e acabou ajudando muita gente e foi um produto que a gente trabalhou bem durante a pandemia que acabou ajudando bastante gente que precisava trabalhar em casa então isso foi bem bom cara mudando totalmente de assunto algum dia eu quero conversar ainda com um neuro ou alguma coisa para entender qual que é o rolê do ASMR porque faz tanto sucesso o ASMR e antes de a gente entrar nesse assunto eu acho que faz total sentido a gente falar de cucrum aqui porque a gente pode fazer aqui uma pausa para enfim para comer o cucrum mas no silêncio dele vamos tirar um minuto agora só para a pessoa que está escutando o podcast entender o que é o ASMR vamos fazer isso o Denis que está aqui atrás com o fone deve estar adorando já agora você pode pegar e machucar bem perto do microfone por favor ele está arrepiado aqui atrás nossa é uma delícia esse negócio cucrum tem um código de desconto de 30% no site que é cucrum.com.br e sigam eles aqui no Instagram arroba cucrum acho que a gente pode voltar não preciso falar muito mais fica à vontade depois vamos agora uma coisa opinião porque você acha que a SMR faz tanto cara tem os vídeos do pessoal indo acampar sei lá não sei onde os vídeos mega bem produzidos e até unboxing eu vi alguns unboxing assim eu 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 não sei se veio disso eu acredito que enfim mas eu gostava muito de ver os vídeos na internet durante esse tempo tempo pandêmico a gente tinha mais tempo meio que pra fazer coisas o tempo tá expandido pra fazer outras coisas pra ver outras coisas e eu vi uns vídeos que era muito legal tipo a galera martelando e abrindo a coisa cortando tudo fazia aquele somzinho e tal não sei o que não sei o que lá e aquilo me fascinava ouvindo aquele o som não tinha música não tinha nada era só um microfone captando e o vídeo era avançado então ficava tipo a martelada não ficava ficava aí abriu o negócio aí eu apertava era tipo eu acho que o silêncio eu acho que é muito louco eu acho que a gente vive tanto na bagunça tanto no na poluição na poluição sonora que quando você tá no silêncio eu acho que meio que rola uma paz é eu tô mano eu tô chutando eu tô viajando a gente entra no estado meio meditativo de escutar esses pequenos sons e prestar atenção no que você tá fazendo e prestar atenção e é muito louco que quando você coloca um vídeo desse pra escutar você presta atenção sim você meio que para pra ver o que tá acontecendo ali eu acho que esse silêncio cara eu acho que faz toda faz o cérebro gostar daquilo sabe você fica no silêncio e tá vendo só é uma massagem no cérebro isso aí né cara e é muito louco e tem tudo a ver com o microfone né sim porque você precisa de ter um microfone que capte legal porque senão você não vai ter a sensação né do silêncio principalmente que a gente falou bastante de ruído né de ruídos externos e tal você não tem um microfone que não capte muito ruído externo que não tenha os ruídos de elétrica etc você perde toda a vibe do negócio mas eu acho fantástico também cara aproveitando e falando de ruído a Shure faz fones de ouvido também né sim qual que é o lance de cancelamento de ruído porque isso eu não consigo entender a Shure ela tem dois tipos de dessa tecnologia ela tem a tecnologia de cancelamento de ruído e ela também tem a tecnologia de isolamento peraí se você não faz ideia do que a gente tá falando acho que é legal explicar também o que que é isso né quando você coloca um fone de ouvido que tem essa tecnologia tudo que você tá escutando de estar sei lá no meio da Avenida Paulista parece que o seu cérebro é sugado pra dentro de um mundo alternativo é muito louco a sensação é super quem não tá acostumado é até esquisita a sensação quando você liga o cancelamento de ruído a noção de ambiente o isolamento é muito mais fácil pra você lidar porque o isolamento nada mais é do que você isolar o ruído ambiente então se faz um fone que tem um copo que isola o ruído ambiente é isolamento se você faz um fone intra-auricular que tampa bem o canal auditivo é isolamento e a Shura ela é campeã da parte de isolamento de ruído tanto é que a gente fabrica vários fones de ouvido pra palco então muitos artistas usam nossos fones de ouvido exatamente por conta dessa tecnologia da espuma que usa do tamanho do canal auditivo e etc o cancelamento de ruído ele já usa a tecnologia pra cancelar nada mais é do que quando você tem uma força mais 10 e uma força menos 10 na hora que você soma as duas o que acontece zero você tem mais 10 menos 10 é zero é isso que ela faz com o ruído ambiente ela tem um microfone o fone ele pega o ruído ambiente ele reconhece esse ruído ambiente e a tecnologia é como se ele fizesse um cancelamento de ruído cancelamento inversão de fase inversão né da fase desse imagina ele pega o ruído do avião aí ele vai inverte um dos soma inverte e na hora que desculpa ele vai ter dois sinais o que vem direto pro seu ouvido e o gravado pelo microfone o do microfone ele inverte na hora que ele soma com o ruído que você já tá ouvindo ele cancela entendi então é tipo ele tá batendo aqui mas ao mesmo tempo o fone tá emitindo as ondas na mesma frequência na mesma intensidade do que tá chegando exatamente na mesma intensidade exatamente na mesma frequência e aí nisso perto da sua orelha quando ele faz na hora que ele pega o microfone que tá sendo captando esse ruído ambiente ele inverte a fase na hora que ele soma os dois mais dez menos dez zero é muita coisa ah mas por que que não cancela a voz ah por que que não cancela cara tudo que tá fora ali vai cancelar e aí você tem o outro dentro do o som que tá vindo direto do do que você tá ouvindo de música ele vai direto pro seu é tá ali pra dentro também né e acabou é bem louco que doideira e o nosso fone muita gente reclama por exemplo nos os escritórios ó fulano de tal não me ouve ah eu fico chamando fulano de tal não me ouve e o fato dele ter esse microfone eu posso abrir o microfone e escutar o ruído ambiente pelo fone de ouvido então eu tô ouvindo música e se meu chefe me grita lá atrás eu consigo escutar ele gritando comigo pelo microfone ou você acha que realmente não tá escutando você abre só pra ver se tá fofocando de você né então é pode ter um problema também só uma curiosidade que ele funciona assim também é bem louco e bom eu acho que a gente tá caminhando pro encerramento que a gente tá com cinquenta e poucos minutos já de podcast é você deve ter muita história de estrada pra contar você já viajou pra caramba vamos fazer outro programa né cara assim vamos falar um pouco então da sua profissão né cara assim a gente falou brincando no começo né que aquela coisa de você estava a uma pessoa da Ivete Sangalo né e acontece muito isso e na realidade é meio que verdade porque eu participo né qual que é o meu trabalho aqui dentro da Shure né o meu cargo é um cargo que nem existe na carteira de trabalho então tipo eu vou fazer cadastro qualquer coisa não existe mas é um cargo que é chamado de especialista em desenvolvimento de mercado tá bom então eu sou responsável por desenvolver o mercado então por exemplo um artista punanis band ah kadoca eu quero testar o microfone accent digital porque é um microfone que tem a tecnologia de troca de frequência que talkback fala com a banda e beleza eu vou lá combino com ele levo o microfone no palco ele vai liga testa fala com os técnicos da banda né faço toda essa parte de desenvolvimento ele gostou do microfone a técnica gostou o produtor todo mundo aprovou eles vão e fazem obviamente a compra do microfone então eu faço um esse é um dos trabalhos o outro do trabalho é outra parte do trabalho é dar um suporte aos nossos clientes é onde entra por exemplo a Ivete Sangalo onde entra por exemplo o Mayari Maraíza o Luan Santana e assim por diante então por exemplo acabei de participar da gravação do DVD novo do Luan Santana eu tava lá dando suporte pra pros técnicos do Luan então por exemplo levei um microfone novo pra ele testar levei um receptor novo pra colocar lá no guitarrista pra poder fazer a gravação então eu também faço esse suporte a esses eventos especiais e as loucuras dos festivais né mano tipo tive agora no Lollapalooza né do 2023 dando suporte aos coordenadores de RF aos palcos o que é um coordenador de RF quando você tem um festival do tamanho do Lollapalooza do tamanho do Rock Hill do Detal que tá acontecendo você tem vários palcos e todo mundo quer usar sistema sem fio se você ligar todos os sistemas sem fios de todos os palcos ao mesmo tempo todo mundo na mesma frequência é interferência pra todo mundo ninguém vai conseguir se falar então você tem que ter um coordenador de RF um coordenador de frequências que vai determinar quais são as frequências pra cada palco ó esse palco aqui tem a frequência 550 562 e assim por diante no palco 2 tal, tal, tal e ainda intercalando dentro de cada cada banda então você tem em festivais grandes esses coordenadores de RF ou por exemplo até no DVD que eu participei do Luan há esse tempo atrás também tinha um coordenador de RF porque eram muitos canais de sistemas sem fio pra trabalhar simultaneamente e aí nesses eventos eu vou lá e dou um suporte aos coordenadores e ao evento tá ah, tô com uma dúvida ah, eu queria saber como é que fazia como é que faz pra conectar o microfone assim ah, qual que é o melhor posicionamento da antena ah, não sei o que ou levar um equipamento novo pra testar então eu faço esse trabalho também dentro dos festivais e um carnaval por exemplo carnaval de Salvador que é o caos né, mano porque eu falo com os meus amigos dos técnicos de Salvador que eu falo que eles são assim super homens assim porque você conseguir você pegar um palco um palco montar um palco em cima de uma carreta e você andar com esse palco por 4,5 km no meio de 5 milhões de pessoas é uma loucura absurda quem conhece quem tá ouvindo aqui conhece o dia a dia de montar um palco de ligar o microfone de né de fazer ligar o sistema de sonorização o retorno já sabe que é difícil quando tá paradinho agora você imagina esse treco andando por 4,5 km e não é exatamente um MPB calminho não é o caos calor vento milhões de pessoas e assim por diante e esse palco vai andando por 4,5 km e durante esses 4,5 km tudo muda a temperatura muda que altera aparece uma parede do nada que vai mudar o som você vai passar em frente de um camarote que tem microfone sem fio que esse microfone sem fio pode estar na mesma frequência do seu microfone sem fio e vai fazendo todo esse caos e aí no carnaval a gente também vai pra dar um suporte aos técnicos a gente monta uma salinha lá da Chur pra receber a galera é bem legal se alguém for pra estar em tiver em carnaval de Salvador no próximo ano procura a gente lá que a gente sempre tá lá no circuito pra Rondina a gente monta uma área lá pros técnicos irem tomar um cafezinho tomar uma água ar-condicionado então eu também faço todo esse suporte ao carnaval e a esses eventos eu também faço alguns vídeos aqui também então travo alguns vídeos uns reels uns shorts algumas coisas assim pra fazer conteúdos aqui pra Chur também e participando agora do podcast também muito bom olha só é quem vai só em festival quem vai pro carnaval não imagina né qual que é o trampo do áudio todo não é gigantesco acha que é só ligar lá dar o play e tá tudo funcionando não tem uma equipe gigantesca por exemplo Lula Palooza estavam quatro palcos né então tinha um coordenador de RF pra cada palco só que não é um coordenador de RF trabalhando sozinho em cada palco os quatro palcos precisam se conversar também sim isso eu tô falando só dos microfones e aí tem a galera que cuida da mesa de som tem a galera que cuida do sistema lá das caixas acústicas do PA que é o sistema de sonorização e de transmissão mesmo do pra pra internet sei lá pra broadcast exatamente tem a galera que cuida dos instrumentos do palco e assim por diante então é um trabalho gigantesco de que começam às vezes semanas antes a montar toda a estrutura pra três dias de festival assim e a galera muitas vezes não faz a menor ideia como você falou do que acontece por trás né caramba que papo legal foi muito bom conversar aqui e estrear essa categoria nova de vídeos aqui no canal que é sobre audiovisual conversando com uma pessoa tão qualificada e numa empresa tão legal quanto a Shur que massa agradeço muito obrigado pelo convite fico realmente honrado assim de participar e eu gosto vocês devem ter percebido né que eu falo bastante que bom porque isso é um podcast e pô foi muito massa e precisando de mim só chamar beleza assim que tiver um festival do mal do mato já pensou? opa bom e se você estiver só escutando esse podcast saiba que no canal do youtube também tem os outros vídeos sobre as viagens que eu faço e se você não for inscrito aqui no canal te convido também a se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você achar que pode achar interessante também certo? Kadoca isso aí valeu obrigado 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 Marcela também que está vendo aí obrigado e é isso aí a gente se vê na próxima semana valeu